Galera, sejam todos muito bem-vindos à Live Super Gospel de hoje. Já vou fixar aqui o comentário pra vocês que chegarem, já visualizarem bem. Vou aumentar aqui o meu volume. Hoje a gente recebe aqui na Live Super Gospel, Pregador Lu, gente. Vou estar batendo um papo com ele sobre tudo que Deus tem realizado aí ao longo de todos esses anos de ministério do Pregador Lu. Com certeza ele tem muita coisa aí pra acrescentar pra gente, pra contar de novidades. Lançou álbum novo, ele já tá pronto, a gente tá só aguardando ele entrar aqui. E galera, todas as lives que a gente tá fazendo aqui no nosso Instagram, após a Live, ela fica disponível no nosso IGTV. Assim que termina, demora aí uns 5 minutinhos, ela já fica disponível lá no nosso IGTV. E depois a gente tá subindo aos poucos as lives pro nosso canal do YouTube. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá no nosso canal Super Gospel Oficial no YouTube. Que tem muito conteúdo legal lá pra vocês. Se inscrevam pra vocês não perderem nada. Muita coisa legal por lá rolando. Vamos aguardar. O Lu chegar. Pra gente bater esse papo. O Lu lançou esse ano o álbum Nascido das Luzes. Você que ainda não ouviu, eu quero te convidar também aí na sua plataforma digital preferida. Ouvir esse álbum do Lu. O álbum tem 19 faixas. Teve muita composição top pra vocês poderem ouvir e serem abençoados. O Lu chegou aqui. Esse papo com ele. Fala, Lu. Seja bem-vindo. E aí, meu irmão. Como é que você tá, Rodrigo? Tudo na paz. Que prazer te receber aqui. Uma honra. Escrevi ontem lá no comentário falando que é uma honra receber você aqui. A gente tem sido tão abençoado através da sua vida. da sua questão, daquilo que você tem compartilhado ao longo do programa e receber você aqui na live. Vai ser muito especial. Pessoal, o que eu faço aqui no início, eu vou te ativar os comentários. Pra vocês poderem visualizar o melhor. No final, a gente abre os comentários pra vocês. E tudo mais. Tá me ouvindo bem, Lu? Tô te ouvindo. Graças a Deus. Eu não sei se só pra mim tá dando uma travada. Tá dando uma travadinha. Eu não sei se é só pra mim, se é todo mundo que tá vendo assim ou não. Mas tô te ouvindo. Vamos lá. Se der, eu puxar. Não, eu vou poder te ir mais. Porque às vezes com comentário, às vezes dá uma travada. Mas qualquer coisa você me sinaliza e eu te sinalizo também se der alguma interferência. Beleza. Uma alegria pra mim estar aqui com vocês, Rodrigo. É uma honra. Vocês que são aí um site de notícias, de informação, de cultura cristã no Brasil. Que sempre me apoiaram. E eu tô aqui pra fortalecer também vocês. E trocar uma ideia, conversar, bater um papo entre nós e pra quem tá ouvindo aí também, né? Que com certeza vai ser interessante pra todo mundo. Sem dúvida. Você falou do site. Este ano a gente tá completando 19 anos. O site supermócio. Porque ao longo de esses 19 anos, seu trabalho sempre passou por lá. É um trabalho sempre relevante. Hoje eu recebi mensagem de amigo meu falando. Pô, Rodrigo, eu sou fã do Lu. Desde o Apocalipse. Juntando com o tempo de pessoas. Então, é uma galera que te acompanha. Sua trajetória é uma trajetória linda, relevante. Você sempre tem algo relevante a dizer. E é muito bom poder ter você aqui pra gente conversar um pouco. da sua estrada. Lu, o seu trabalho, eu senti nisso que eu lá, acho que por volta de 96, 97, não foi isso? Isso. Conta pra gente como que foi isso. Você já era de compor. Eu acho que você compor nesse primeiro projeto do Apocalipse. No final, no meado de 96 e saiu em 97. Na verdade, assim, isso é o começo da minha caminhada cristã. Na verdade, não é nem o começo. Na verdade, é o começo da minha caminhada como um músico, como um artista que expressa a fé através da arte. Que foi isso aí, mais ou menos começo de... Ali, mês 4, primeiro semestre ali de 96. E aí, eu comecei a escrever, compor algumas coisas, tudo baseado naquele mundo novo que eu tava conhecendo, que era o cristianismo. Porque eu me converti em 93. Até hoje eu não me lembro. Eu tô procurando fotos, essas coisas, pra lembrar mais exatamente o registro. Se foi no finzinho ali, tipo agora, mais ou menos agosto, setembro de 93, ou se foi no comecinho de 94. Realmente eu não me lembro, mas eu acho que deve ter sido alguma coisa assim. E antes disso eu já era rapper. Antes disso eu já era... Já escrevia minhas letras, já tinha participado de alguns grupos de rap e tal. E quando eu me converti, eu parei um tempo. Falei, cara, não quero mais fazer rap. Ainda ardia no meu coração o desejo, mas tinha um desejo muito maior, que era de servir a Jesus, de entender o que significava se converter, o que significava essa vida nova que Cristo tinha pra gente. E no meu caso, mudou muita coisa, mas houve uma preservação daquele sonho da minha identidade também como rapper e tal. E aí eu tive esse ato, parei por cerca de dois anos e meio, três anos. Depois disso, eu comecei a escrever, senti no meu coração a vontade realmente de voltar a fazer, entendi que isso poderia ser um ministério, que isso poderia ser algo realmente importante pra propagação do evangelho. E não só pra propagação, que acho que é a coisa mais importante, mas também pra ajudar no estilo, no lifestyle das pessoas, porque até então se acreditava, né? Tinha algumas bandas de rock naquela época também fazendo sucesso e tal, se acreditava que a música do crente, o cabelo, a aparência, a roupa, tinha que ser determinado, de um determinado jeito, né? E a gente chegou mudando tudo isso, cara, com cabelo, com música, com gíria, com roupa, né? E funcionou, né? Isso foi determinante quando eu conheci um pastor que era ex-líder do Comando Vermelho. Eu sempre gosto de frisar isso. Foi um dos caras que me mostrou, assim, que dava pra usar o evangelho, né? Adaptar o evangelho pra que ele pudesse ser entendido nas periferias, nas favelas, nas comunidades, no subúrbio, né? Nas vilas, nos lugares mais pobres, por pessoas que gostavam do meu estilo musical. E aí eu entendi que Deus estava me dando uma oportunidade, de levar adiante a propagação do evangelho, de viver o meu sonho também, porque desde pequeno eu, assim, queria, quando era criança, o que você quer ser? Ah, quero ser médico, quero ser policial, quero ser isso, quero ser... Mas quando eu tive uns 10 pra 11 anos, que eu conheci o hip-hop mesmo, assim, brotou muito forte no meu coração a vontade de ser um rapper, porque até então eu não tinha nem ideia do que era um rapper. Aí um dia na Rede Bandeirantes passou a propaganda de um grupo de rap que passava a propaganda do Runge MC e do LLKJ. Isso em 88, alguma coisa assim. E eu entendi, eu falei, nossa, os caras gesticulando, com aquelas jaquetas, um chapéu, um bandel, um escorrente. E eu já escutava, mas eu tinha pouco contato visual, não entendi o que que era. Não é que nem hoje que você tem internet, se qualquer coisa que você quiser, você vai lá e acompanha. Você é fã de música celta. Tem uma cena de música celta que você consegue acompanhar pela internet. para o CD, o Vindigo, até chegar no Brasil, depois que você vai lá de fora, demorava. É óbvio que um pão, né? Demorava, assim como os filmes, né? Antigamente, os caras colocavam lá um filme do Exterminador do Futuro, do Arnold Schwarzenegger. Estreou nos Estados Unidos, sei lá, uma ideia, não sei se é isso, mas vamos supor que tenha estreado em 85, 86. Esse filme só chegava aqui em 87. Um ano e meio depois, um ano, você entendeu? As sequências demoravam mais ainda. Não era que nem hoje, tipo, é lançamento simultâneo no mundo todo. Hoje, um artista que você gosta vai lançar um disco, sei lá, agora é dia 30 de agosto. Você entra lá na plataforma de qualquer lugar do mundo, o disco dele está disponível para todo mundo. Não era assim. Então, tinha uma dificuldade muito grande. E, para finalizar o que eu estava falando, aí eu me entendi como rapper. Quando eu me converti, eu achei que eu teria que parar. Falei, pô, todo mundo que se converte vai estudar, vira outra coisa, perde quase que a identidade, né? Tipo, aquela coisa. Você não pode andar com umas companhias. Você não pode andar com aquele, com aquele outro. E eu falei, pô, desferrou. Vou ter que cortar meus laços, né? E, por um tempo, infelizmente, eu até fiz isso. Por um lado, bom, porque me focou, né? Em algum... Num conteúdo, numa vida nova, que era essa vida cristã. como eu não tinha nenhum tipo de vício, nunca fui aquele cara viciado, e tal. Então, eu entendo hoje que talvez não tivesse tido essa necessidade. Eu entendo que muitas vezes para quem se converte e o cara vinha de um ciclo de amizades, onde rolava tudo que jogava o cara para baixo, acabava com a vida dele, aí é legal, às vezes, cortar os laços, se fortalecer, para depois, talvez, tentar ir lá e até resgatar alguns desses caras. Não digo trazer eles para a religião, não, mas para tentar, de alguma maneira, transparecer Cristo para a vida dessas pessoas. E, no meu caso, foi bem isso. Eu acabei dando esse tempo, esse ato, me preenchi com as coisas de Deus, com uma palavra, com uma nova mentalidade. Entendi que Deus podia me usar, assim, para fazer diferença na sociedade, no mundo, com o meu talento e tal. E, em 96, comecei o Apocalipse 16 e não parou mais, né, cara? Até hoje, lançando, todo ano, eu lanço alguma coisa. O meu único intervalo maior foi aí de 2015, mais ou menos, até agora, 2019, quando eu lancei o... Aliás, agora, esse ano, foi 2019, foi agora. Foi a diferença de um álbum, o álbum novo, Nascido das Luzes, que eu vi que você estava até comentando, né? Então, foi o único álbum que demorou aí, de um inédito para outro, teve essa diferença de cinco anos. Até então, eu sempre lançava cada um ano e meio, dois anos, estava lançando alguma coisa. a gente vai falar de Pai das Luzes, daqui a pouco, mas a gente falou desse... Nascido das Luzes. Nascido das Luzes, é. A gente falou desse início com o Apocalipse, qual foi a importância de encontrar essa galera lá no início, na sua territória, que você falou, mais ou menos, três anos de cobertura, como você falou, foi em 93, aí eu não tenho que ter que ir para preparar o trabalho. Essa é a missão que marcou o gospel, marcou a cena. Daqui a pouco, a gente vai falar de representatividade, porque eu acho algo muito simbólico. Hoje, se fala muito de representatividade, mas se a gente voltar lá em 96, 97, isso não era muito falado e você veio, o seu discurso ganhou o coração das pessoas. Hoje, você tem, a gente vai falar depois de participações especiais, mais de participações especiais, de vários trabalhos de muita relevância, tanto no segmento que estão como no na música secular, como assim, o pessoal afirmou a menor. Qual a importância disso tudo, desse difícil com o Afocalipse e logo depois encaixando nessa voz de representatividade que você tem desde o ano da vida na nossa finalização da música cristã? Cara, eu não sei direito te mensurar isso, eu sei que é muito grande, eu sei que é uma importância muito grande, uma relevância, muito grande, que muitas pessoas reconhecem, acho que vocês são parte dessas pessoas, muita gente que está aqui acompanhando também, mas a gente, infelizmente, tem uma igreja no Brasil que ela não é tão inclusiva, parece que é, mas não é, você entende? e ela não deu tanto valor, não deu tanta importância para algo tão forte e que tem tanto peso assim no mundo espiritual, porque o que a gente faz alcança bons números, né, tenho mais de, sei lá, quase 300 milhões de views das minhas coisas no YouTube, 20 bilhões de álbuns, tem muitos players e tal, mas a grande importância não é essa, você tá ligado? É o que isso trouxe para a vida das pessoas, é como isso contribuiu no caráter das pessoas, que uma pessoa para ter um bom caráter, ela tem que ter um bom espírito, você entende? independente de qualquer religião, ela tem que ter um bom espírito e eu acho que a gente com as nossas músicas a gente conseguiu trabalhar o espírito das pessoas e isso refletiu no caráter, entende? E aí é onde eu falo que muitas vezes a igreja não não enxerga isso como uma como uma voz profética, como realmente uma missão, como a gente como missionários, é lógico, só falar, pô, Lu, mas você tá generalizando? Não, claro que não, senão eu não teria chegado até aqui, eu tive apoio de muita gente. E tem muitas vezes que te acompanham? Mas eu falo que muitas vezes algumas pessoas, por exemplo, você vê, a gente, eu vou citar alguns nomes e eu não tô dizendo ah, eu sou isso, eu sou aquilo, não, só pra você fazer um comparativo, né? Muito antes de Diante do Trono, Trazenda Arca, Fernandinho, sei lá, mais alguns nomes que são expoentes aí, a gente já tava aí, né? Pregando, indo nas favelas, indo em alguns programas de televisão, fazendo pontes, crossover, com artistas que nem eram cristãos, mas que de alguma maneira a gente se relacionava, conversava, né? então assim, a gente abriu o caminho pra muita gente que tá aí, tá ligado? Não o caminho da igreja, porque na igreja é fácil, você entra ali, coloca a sua banda, você fala, essa aqui que vai tocar, acabou essa aqui, se essa aqui que eu quero botar na minha rádio, no meu programa de TV, beleza, essa é a história, mas a gente não, a gente foi desbravador, cara, não tinha rádio me apoiando, nunca fui de gravadora nenhuma, agora que eu tenho um acordo de distribuição com Universal Music, mas até então minhas músicas foram, foram, foi algo orgânico, entendeu? Tudo que aconteceu foi orgânico. Então, eu fico me perguntando se a gente tivesse tido o apoio das grandes rádios, das grandes igrejas, sabe, chegando e falando, ó, não vamos segregar esses caras, porque a gente, eu ouvi de muito cara que a gente era um bando de demoniado, teve cara que falou que eu era drogado, teve cara que falou que me viu num camarim fumando maconha, nunca fumei nem cigarro, entendeu? Então, são coisas que tentam manchar a imagem de algo que é muito importante, né, que falou em milhões de vidas, que fala em milhões de vidas, quantos pais eu vejo escutando com seus filhos, já são gerações, né, caras que tinham 20 anos, 25 anos lá atrás, hoje já são avós, já tem netinhos de 7 anos, 10 anos, que escutam as músicas junto com seus pais, entendeu? Com seus filhos. Uma pergunta que eu jogo pra você dentro dessa questão, aqui no Brasil, culturalmente, as igrejas, elas assimilam o melhor determinados estilos. Você falou que falavam que você era demoniado, eu vejo muitos também de bandas de rock, que passaram pela mesma situação, né, de demonizar a guitarra, de demonizar a bateria, de falar que o rock é do chave, aplicar o rock literalmente às drogas, ao sexo, de uma maneira pejorativa. E aí, tem que quebrar muita pedra pra que essa mudagem não se consiga. Você acha que isso também não tem muito a ver com esse rap que está dentro desse segmento que a igreja, de alguma forma, ficou com mais dedo, assim como o rock, como o samba, como o funk, hoje a gente vê que a cinema está muito mais aberta, né, existe muito mais existente de tonalidade dentro do nosso segmento. As pessoas se abriram mais, eu acho que a música digital toda, antes a pessoa não estava com preconceito de uma compreensão de rock, agora ele vai na playlist e vê e fala, me identifiquei esse segmento. Você acha que não tem um pouco também de relação disso? Cara, tem, tem, mas o problema é que a igreja é preconceituosa. Você entendeu? A igreja, ela faz exatamente, na maioria das vezes, o que Jesus fala para não fazer. Não julgue, entenda quem é essa pessoa, abraça essa pessoa e depois caminhe com ela para um processo de transformação. Você está ligado? só que a igreja, só que a igreja muitas vezes quer adaptar as pessoas à sua visão de mundo, que não é a visão muitas vezes de Jesus, não é de Paulo, não é de Pedro, entende? É a visão retrógrada, atrasada, de 200 anos atrás, 300 anos atrás. Porque veja, 200 anos atrás, 300 anos atrás, não existia rock. O que a gente tinha? Corda e sopro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma canção para Deus, de louvor a Deus, usando instrumentos de corda e de sopro e tal. Beleza. A igreja começou a crescer nesse período, a igreja reformada, ela começou a crescer nesse período. Então, o que ela fez? Ela adotou aqueles dogmas como alguma coisa assim, imutável. Olha, isso aqui a gente não pode mexer, isso aqui vai ser assim o resto da vida. Só que eles esqueceram que a sociedade, ela tem constante imutação, ela tem constante movimento. E aí, nos anos 40, 50, surge o rock and roll. Nos anos 70, ele ganha a força do mundo inteiro, né? E as pessoas que, em tese, a igreja evangélica está visando converter, são pessoas que gostam do rock and roll, que gostam do samba, que gostam do rap. O que a igreja tem que fazer? Ora, isso é cultura. Não pode chegar e arrancar a cultura de um povo para querer colocar uma nova em nome de Deus. Até porque, qual que é a cultura de Deus? A dos islâmicos, a dos judaicos, a do, sei lá, do xintoísta, do budista, qual que é essa cultura? Entendeu? Ou seja, para implantar uma nova cultura, eu tenho que arrancar e destruir aquela? Não. Eu posso adaptar essa cultura. Muitas vezes, isso acontece com os índios. Os caras querem chegar numa tribo de índios, querem vestir todo mundo como homem branco, como civilizado. As músicas já passam a ser outras. O Deus que ele chamava de Tupan, que na língua dele quer dizer simplesmente Deus, que é autor, como no candomblé, é olorum, como no islamismo é alá, que é simplesmente a definição de um Deus. Eles querem falar, não, você não pode mais falar, você não pode... Você entende? Então, dá um nó na cabeça da pessoa e você tira a identidade dela. Quando, na verdade, você precisava simplesmente apresentar Jesus e deixar que o Cristo fizesse as mudanças intelectuais, culturais, de acordo com o fluir do Espírito Santo. Quando você pega e olha para a igreja falando, ah, isso, por causa, como você falou, dessa visão, a gente consegue simplesmente colocar isso dentro do pacote do preconceito. Entendeu? Que é com o negro, que é, por exemplo, eu tenho cabelo grande, estou usando uma tiara. Um monte de gente vai achar que essa tiara fere a minha masculinidade. Principalmente os cristãos. Vão falar lá, está embichando, está virando a mão, está desmunhecando. Cara, não consigo ver isso, entendeu? Então, isso é uma coisa que o jovem, hoje, como você falou, ele está mais ligado. Ele sabe que, assim, isso daí não faz parte do cristianismo. Esse pacote que, muitas vezes, os religiosos, os líderes, as igrejas, no mundo inteiro, querem colocar, esse fardo, é um fardo que você não precisa carregar, do mesmo jeito que, muitas vezes, a pessoa tem que tirar aquele fardo da opressão, da depressão, daquele trauma do passado, daquele machucado, e tirar, ele tem que tirar esse trauma também cultural, que as pessoas estão tentando colocar como religião, e dizendo isso em nome de Jesus, quando, na verdade, isso é só um preconceito bobo, humano, que não tem parte nenhuma correndo dos céus. você consegue dimensionar a importância, eu citei isso, mas agora a gente vai falar sobre isso, a importância da sua voz dentro do nosso trabalho. A gente falou desse preconceito, dessa resistência, mas muitas pessoas admiraram o santo do apocalipse, e você tem uma voz, as pessoas te seguem, você é um cara engajado socialmente, o que está acontecendo, você se posiciona, você tem uma voz, e as pessoas te seguem ao seu vídeo. Você tem noção da importância, de um medo de estar nessa posição quando a gente vai falar sobre isso? Cara, assim, como eu te falei, mensurar as coisas é muito complicado, mas eu sei da necessidade, sei da importância, e sei do que isso causa na vida de quem está me ouvindo. Primeiro, que, lógico, tudo que eu tento amplificar através da minha voz, vem do Evangelho de Jesus. Claro, que eu não sou um expert, eu não sou um doutor em teologia, então, pode ser que aqui, ali, em alguma colocação, eu acabe não sendo tão exato, entendeu? E posso errar, mas, sempre fiz tudo com muito amor, sempre fiz tudo com muita devoção, com muita seriedade, e o fato de eu dizer essas coisas, elas vêm inspiradas em caras como os apóstolos, mas vêm inspiradas em pessoas que passaram por dificuldades semelhantes na sociedade, porque a gente tem a sociedade, uma sociedade dentro de outra sociedade, e dentro dessa sociedade tem outra, são mundo dentro de mundo, são roda dentro de roda, então, assim, é tipo aquela engrenagem que faz a coisa mexer. Homens que, no passado, sofreram muito por conta de serem negros, por conta da escravidão, e por conta exatamente de não poderem desabrochar culturalmente, intelectualmente, entendeu? E evoluir, se tornarem cientistas, pastores, médicos, porque ou foram boicotados no seu discurso, na sua ideologia, ou porque não tiveram recursos financeiros para alcançar esses patamares. Então, você vê, por exemplo, aqui no meu quarto, nesse lugar onde eu costumo escrever, onde eu costumo fazer minhas lives, eu gosto sempre de ter alguns ícones, ali a gente tem Martin Luther King, Malcolm X, Mandela e Bob Marley, que, infelizmente, os cristãos acabam só valorizando o Martin Luther King, mas esquecem da importância do Malcolm X, do Mandela, do Bob Marley, para a cultura e para a sociedade. Entende? Por quê? Porque muitos desses homens não foram cristãos. E a gente está criando uma parada muito sinistra e muito complicada que as pessoas reclamam dos muçulmanos, ah, no ano tal vai ter mais muçulmano, o muçulmano vai querer dominar o mundo pela religião e tal, quando, na verdade, muitos cristãos, não digo em todos, mas estão querendo fazer a mesma coisa, achando que convertendo todo mundo vai mudar a situação. A gente precisa desse equilíbrio de pessoas que pensam diferentes, entendeu? Que contribuem de formas diferentes. E aí, dentro da sua particularidade, cada uma delas se relaciona com Deus, com o Altíssimo, como entende. a minha importância nisso tudo, eu acho que é trazer essa mentalidade para dentro da vida das pessoas. Por quê? Eu nunca vou ser o cara mais popular, sacou? Porque no meio cristão, isso está totalmente errado, esse meu ponto de vista está totalmente errado. Não, é Bíblia o tempo todo, é Jesus o tempo todo, e é só a gente, e a gente está certo, e a nossa forma de cultuar Deus está completamente certa. Não, não está. Lógico que não está. Se não, eu não teria passado todo esse perrengue que eu passei, as bandas de rock, de reggae, enfim, o jovem, para poder ser aceito. Não, a gente mudou um contexto, muita gente ainda não aceita, mas muita gente aceita. Por quê? Porque como a palavra diz, você conhece uma árvore pelos frutos, e os meus frutos falam por si, eu não preciso ficar falando aqui. Sabe uma coisa que eu acho muito louca? A pessoa vai fazer um show, ela, nossa, se converteram, ganhamos 400 almas, 400 almas levantaram a bunda. Cara, primeiro, você não sabe se aqueles caras se converteram ou se foi no calor da emoção, tá ligado? Isso não faz você mais espiritual do que eu, que preguei, sei lá, no lugar, e duas pessoas aceitaram Jesus. Porque aquelas duas podem aceitar Jesus e acabar indo para o céu, viver, transformar o caráter. Quando aquelas 400, muitas vezes foram pelo oba-oba, pelo calor da emoção, por conta dessa coisa, do tipo assim, olha, todo mundo está se convertendo e eu tenho que ir também. Porque se todo mundo está indo lá e toda vez que eu vou lá fala que minha vida vai melhorar, que eu vou ficar rico, que eu vou curar da doença, que eu não vou pegar Covid, olha as loucuras, entendeu? Porque eu estou indo para a igreja. Então, sabe, e eu sou o cara mais ponderado que fala, mano, não é assim, se você não usar máscara, sair abraçando, beijando todo mundo, você vai pegar Covid, Deus é poderoso, mas assim, é um bagulho que está instituído aqui no mundo, tá? É isso aí. É uma parte, tomando cuidado com a situação. Você entende? Então, essas coisas, elas são importantes para mim. Então, elas não me fazem populares, muito populares, no meio desse cristianismo institucionalizado que a gente tem hoje, entendeu? Das grandes massas, dos grandes cantores que cantam o tempo todo glória a Deus, aleluia, tudo vai dar certo, não, as minhas músicas têm um quinho social, aborcam o social, respeitam o diferente, tá ligado? Porque eu acredito nisso. Então, assim, no meio cristão, talvez isso não valha tanto, mas para aqueles que realmente precisam ser evangelizados, para aqueles que realmente precisam ser alcançados, é muito importante. Eu tenho muito mais respeito fora, eu acho, da igreja do que tem. Tem muito a ver com pontes e conexões. E isso, ao longo da sua trajetória, você vem fazendo isso ao longo do mundo. Você não é um cara, você é uma rua, você participa sobre o que você pode, mas você não limitou a sua arte e a sua espiritualidade, as suas convicções ao seguimento. A sua arte sair para todos aqueles que quiserem consumi-la, né? Querem alcançar a expressão da sua arte. Quando essas conexões, eu imagino o quanto diz Jesus que você falhou com ela. O quanto de legado você deixou sobre a vida da sua vida. sobre a sua conexão com o Chorão, por exemplo. Era uma conexão de respeito ao indivíduo, à maneira que ele pensava, à maneira que ele agia. Isso é uma entrevista sobre esse controverso. Mas ali, em um momento que você foi gravar junto a uma participação, você pode fazer uma participação por ele. A semente foi lançada. e eu creio que nessas condições que ao longo da sua apresentação que eu fiz, muitas coisas foram lançadas que você não vai ter nem conhecimento de como se tornou o quanto a sua conexão. Sim. Cara, isso que você está me dizendo, finalizando lá e tal, do que a gente falou por último, é uma parada assim, como eu disse, isso repercute mais fora dessa cúpula que é a igreja brasileira, né, e vai repercutir fora, onde as pessoas precisam realmente ouvir, precisam realmente, sabe, eu acho legal estar junto, cara, não vejo nenhum problema estar num evento que só tem evangélico, lá cantado, aí todo mundo alegre, feliz, vou contribuir de alguma maneira, vou ser abençoado também, e vou falar pra muita gente de forma que vai ser uma manutenção na fé daquela pessoa, entendeu, na cabeça, no pensamento, mas a grande sacada do evangelho não é como eu posso dizer, você pegar o evangelho e monopolizar ele e falar, o evangelho é só dos cristãos, você está ligado? Não, o evangelho, cara, é pra ser lançado ao mundo, é como uma grande rede que é lançada ao mundo e quem vier, cara, independente do que o cara cresce, amanhã ele vai se converter ou não vai, você falou de Jesus, entendeu, o que a gente não pode é uniformizar todo mundo e a igreja fazendo isso, eu acho um grande erro, tipo assim, todo mundo terno e gravata, todo mundo, sabe, não só uniformizar a roupa, mas o pensamento, porque o pensamento é muito distinto, você pega todos os apóstolos, você vê que eles têm Cristo como ponto de partida, como Senhor, como Deus, mas a partir dali, eles têm suas individualidades, sua identidade preservada, você vê que Paulo, Pedro não fica igual Paulo, Paulo não fica igual Tomé, André, você vê que cada um tem a sua pegada, tem a sua... 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 tem isso, uma particularidade, e é isso que faz a diferença, é isso que dá graça no mundo, é isso que faz legal, faz a gente ficar, você fala, mano, que negócio legal, entendeu, o mundo dá graça, um dos acessórios, você fala, puxa, que coisa diferente, você falou do Chorão, cara, o Chorão é um clássico exemplo disso, quando a gente fez amizade, a gente se encontrava muito nas viagens, pra cá, pra lá, e toda hora, ele tava, me encontrava, ele falava, olha que eu tô ouvindo, aí mostrava o iPod, ainda era iPod, estavam ouvindo minhas músicas lá, eu falei, caramba, que da hora, um dia a gente tem que fazer um som junto, beleza, aí um dia atrasou o voo, a gente tava lá no Amazonas, aí a gente começou a desenhar essa participação, de fazer uma coisa junto, eu ia fazer duas coisas, eu acho que eu nunca contei isso, ele fez um filme, que era o Magnato, e ia fazer um outro, nesse outro filme, eu ia fazer um papel no filme, então ele falou, você vai fazer um papel, e a gente pode fazer uma música pro filme, beleza, não, depois eu quero fazer uma minha também, beleza, a minha acabou saindo antes, entendeu, que foi nada impossível, no dia da nada impossível, ele, ele saiu, falou, eu preciso ir lá no fundo, e tal, porque, cara, eu preciso beber ou fumar, aí eu falei, cara, beleza, vamos lá, aí a gente foi no fundo do estúdio, tal, ele ficou lá conversando e tudo, aí ele começou a sentir muito frio, peguei uma blusa, dei pra ele, ele vestiu e tal, e eu vi que ele começou a ficar melancólico, aí eu falei, mano, ele tava acesão, começando a ficar triste, eu falei, cara, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma oração e tal, e nessa oração, eu fiz aquela clássica oração, aí eu sou bem, sou bem tradicional, no sentido, eu falei, cara, tem que fazer esse cara aceitar Jesus aqui, mas, o que acontece, eu sei que o cara aceitar Jesus ali, não quer dizer que ele vai virar o pastor, ele vai se converter, e amanhã ele virou, por exemplo, como aconteceu com o Rodolfo, entende? Porque as pessoas têm sempre isso, esse modelo, tipo, é equivaler, achar que o chorão era igual ao Rodolfo, e não era, são duas pessoas completamente diferentes, e com o Rodolfo deu tempo e tal, ele se converteu, e hoje, pô, um cara genial, aí como sempre foi, e continua agora mais ainda, servindo ao Senhor. E nessa oração, o chorão aceitou Jesus e tal, e cara, eu não fiz estardalhaço nenhum, no outro dia, eu não cheguei que saí me contando, me chamando o jornal, pra todo mundo, ó, o chorão aceitou Jesus aqui comigo na oração. Por quê? Porque você tem que aceitar Jesus, não é o negócio que você aceita hoje, e amanhã você vira o Superman. Não existe isso. Porém, eu vi que, gradativamente, ele foi buscando, as coisas foram melhorando, essa proximidade comigo, né, tinha madrugadas que ele me ligava, pra mostrar, madrugada, ligada na minha casa, pra mostrar músicas, que ele tava escrevendo. É, escuta aí, o que você acha disso aqui? Eu falava, na hora, aí passava quatro, cinco meses, a música tava tocando, na rádio estourada, você tá ligado? Nossa, que bagulho massa. Porém, aí entra isso que eu te falei, né, o cara aceitou Jesus, que nem eu falei, o cara que levanta a mão, e aceita e tal, mas muitas vezes, ou ele não tem tempo, ou a mentalidade, a mente dele, você tá ligado, tá diferente, não tá tão, não tá tão em condição, como, por exemplo, estava a minha, ou estava do Rodolfo, ou foi a sua, ou de quem tá nos vendo, na hora da conversão, ele passou por vários processos, e dentro desse processo, ele acabou, morrendo de overdose, de uma maneira muito triste, né, e a gente acabou não vendo, chorão, crente, convertido, como, de fato, a igreja espera, que é a história de todo mundo, se aceitou Jesus, nova vida e tal, mas, aí que tá, eu creio, do fundo do meu coração, que o chorão, é um cara que, foi pra glória, que ele foi pro céu, que ele foi um cara alcançado, de alguma maneira, por Deus, até porque, o que levaria ele pro céu, não seria ele não ter cheirado, aquela, não sei, não posso falar, não tava lá, mas ele ter morrido de overdose, ter cheirado de cocaína, morrido, o que leva ele pro céu, é o fato dele acreditar, que existe um Deus maior, que morreu por nós, Jesus Cristo, que morreu por ele, e que, independente, sabe, de como, infelizmente, ele conduziu a vida dele, e como ele morreu, esse Deus, é poderoso, ou poderoso o suficiente, pra perdoar os pecados dele, pra perdoar essa falha, essa maneira, como ele saiu do mundo, você entendeu, e, e ter uma, uma, uma remissão dos pecados em Jesus, por quê? Porque senão, eu acabo tendo que acreditar que, é a minha conversão, é a minha forma, é como eu ando, é como eu me porto, que vai me levar pro céu, e o sacrifício de Jesus, então, não vale nada, não tem nada, que a gente possa fazer, que nos redima, talvez aqui na terra, ah, eu bati no carro de alguém, beleza, eu pago o carro do cara, tá mais ou menos redimido, ah, eu quebrei um vidro de uma janela, vou lá e coloco esse vidro novamente, pronto, redimi, né, não todo, porque eu causei um incômodo, que pra pessoa, vai ser sempre aquela coisa, tipo, ah, esse cara, me magoou, me feriu, me deu um prejuízo, o vidro daqui, mas eu nunca vou esquecer, que esse cara, um dia quebrou minha janela, você tá ligado, com Deus, eu não acredito que seja assim, você tá ligado, que fala que dos nossos pecados, ele não se lembrará das nossas transgressões, entendeu, então, ou seja, eu não posso chegar, e garantir uma coisa pra você, mas eu posso ter a certeza, de que o Deus bom, justo, amoroso, que foi até a cruz, saiu da cruz, ressuscitou, e fez tudo isso, pra que nenhum de nós, se perca, pra que, né, pra que todos sejam, voltem pra ele, eu acredito que na vontade desse ser maior, ele gostaria, assim, de ter, não só o chorão, e pode ter, como ter o espírito, a alma de volta, de muitos seres humanos, que se foram aí, porque, só pra mim completar isso, e deixar você falar, porque eu tô dominando a live, tô falando mais que tudo, mas nós não somos, eu acho, eu acredito, que só o momento, em que nós estamos vivendo, existe uma linha do tempo, talvez, só pra, é, demonstrar aqui, uma coisa horizontal, ou seja, é, eu não sou só a ponta da caneta, a ponta da caneta é o hoje, isso aqui é o meu dia zero, isso aqui é a ponta é o hoje, isso aqui, ainda vai embora, vai continuar indo embora, entendeu, ou seja, eu não sou só o que eu fiz aqui, eu não sou só o que eu fiz aqui, eu fiz aqui, eu não sou só o que eu fiz aqui, eu sou tudo, então, a gente costuma olhar as pessoas, pelo momento, ah, o momento de hoje, sei lá, vamos por um Neymar, eu vi que ele jogou bem aí, tá todo mundo elogiando ele, então o Neymar hoje, nossa, é o cara, só que, aqui, atrás, mais pra trás um pouquinho, ele não foi o cara, você entendeu, todo mundo tava falando mal dele, lá na frente, depois, ele pode voltar a ser um cara ruim, porém, as pessoas, vão sempre olhar pelo momento atual, Deus, ele consegue olhar o todo, e nesse todo, falar, cara, tá tudo perdoado, tá tudo ok, entendeu, desde que você, entenda que você precisa mudar, tenha atitudes diferentes, né, e me entenda como se o Senhor e Salvador, é o que, a premissa do cristianismo, agora, algumas pessoas, não tem esse tempo, e algumas pessoas, estão com as suas mentes, tão deterioradas, tão machucadas, que elas, muitas vezes, não conseguem, atingir o padrão, de perfeição, que a igreja, exige delas, mas, a igreja, é a instituição, porém, será que Deus, tem o mesmo padrão de exigência? Creio eu que, não. Toda essa pressão, né, acaba, de alguma forma, não fazendo bem, para o psicológico, né, a gente está passando, esse momento, desculpado, aos poucos, da vida social, do trabalho, né, as coisas reabrindo, e, por toda essa pandemia, muitas pessoas, passaram a situação, que já, já há um tempo, né, e, foi publicado, em 2017, em 2018, eu, pedindo, até abril, a questão da sua depressão, e foi compartilhando, com as pessoas, aquilo que você estava vendo, dentro da sua casa, né, você, você expôs a sua dor, você expôs a sua angústia, é, muitas pessoas, é, milhares e milhares de pessoas, cabendo, começaram a orar por você, porque eu estava mais restrito ali, a sua família, os seus amigos, os seus amigos, e muitas pessoas, torcendo pela sua melhora, pela sua recuperação, é algo que você já enfrenta, desde lá, da sua adolescência, na adolescência, a questão da depressão, mas, em 2017, foi uma situação, muito atípica, foi uma atividade muito pesada, que você teve, muitas pessoas, eu creio que muitas pessoas, passaram a sentir, também, depois de saber, de identificar, eu creio que quando você compartilhou isso, muitas pessoas, foram, até, torcer pela sua recuperação, e, acreditar também, na recuperação deles, nesse momento de pandemia, muitas pessoas, foram assoladas, com medo do pânico, com ansiedade, depressão, com falta de tempo, com gatinhos, com a diária, eu queria que você compartilhasse, um pouco, de como foi, por isso, e como foi, de alguma forma, ser um instrumento de Deus, para essas pessoas, que agora, te procuram, para compartilhar, com a história dela, cara, não foi fácil, e não está sendo fácil, entendeu, porque, existe uma questão, que é a remissão, você está em remissão, você está em processo, de cura, você está, muito melhor, do que estava, no momento, mas, ainda está, aquela coisa, que a palavra fala, para quem está em pé, cuide para quem não cai, ou seja, estou levantando de novo, e tem que tomar cuidado, para não cair, porque é uma coisa, que pode me acometer, a qualquer momento, porém, se eu tomar, as precauções, se eu tomar, os medicamentos, fizer os exercícios, fizer uma manutenção, né, da minha mente, do meu corpo, do meu espírito, isso, fica mais difícil, porque eu acabo, me fortalecendo, então, o organismo, mais forte, né, ele tem, mais defesas, contra os ataques, aí, de, de, de todos os problemas, de qualquer natureza, que seja, eu acabei tendo, que tornar isso público, porque, embora, eu não seja, é, um mega, um mega artista, e tal, que, nossa, tipo assim, meu Deus, a Ivete Sajalo, está com depressão, o Berk Carlos, o Drake, não sei, não, não é o meu caso, eu não sou um artista desse peso, assim, vamos dizer, para o país, ou para a cultura, mas, eu tinha algumas pessoas que gostavam de mim, muitas, milhares, milhões, que começaram a perceber a minha ausência, e eu também tinha alguns contratos de trabalho profissionais, né, que eu tinha que cumprir, né, e a doença começou a me incapacitar para fazer essas coisas, não é, não só incapacitado, tipo, ó, quebrei a perna, mas, continuo com vontade de ir fazer o meu evento, fazer o meu show, não, quebrei a perna, e não estou com a menor vontade de ir, não é porque eu sou uma renta, porque, assim, todo o desejo, toda a vontade, todo o prazer, toda a alegria, foi sumindo da minha vida, cara, sumindo da minha vida, totalmente, totalmente, foi embora, assim, de um jeito, que, você acaba, não é nem vegetando, porque, até que a planta que está vegetando, ela está fazendo a fotossíntese, ela está produzindo mal fruto, ela está, né, purificando o ar, cara, eu entrei num estado, assim, eu sempre falo disso, como se eu tivesse morto, enterrado dentro de um caixão, e não tivesse nada ali, e em alguns momentos, eu ficava muito irritado, em outros momentos, eu não pensava em nada, eu abri o olho, sabe, tipo, era, sei lá, oito da manhã, fechava o olho, quando abria, já era cinco da manhã, quatro da manhã do outro dia, entendeu, ou seja, eu passava assim, eu nem vi, então, foi muito difícil, cara, foi muito difícil, e superar isso, está superando isso agora, porque em setembro de 2019, depois de ter feito vários exames, sessões de terapia, tratamento com remédios, não foi um remédio, eu tomei, melhorei, foram tentativas, com dois, três remédios, não deu certo, depois mais um combinado, um combo aí, de dois, três remédios, até que, mais ou menos, abril de 2019, eu comecei a tomar um combinado de remédios, e eles começaram a me levantar, por quê? Porque a depressão, ela não é só uma mudança de humor, ela é um problema físico, que ela te atinge fisicamente, e depois, esse problema físico, atinge o seu humor, porque ela começa, um problema de deficiência no cérebro, nos neurotransmissores, nos hormônios, que você não está produzindo, e tudo isso é um combinado de coisas, ela é física, mas ela também tem o fator ambiental, onde você viveu, onde você vive, os traumas que você passou, as tristezas, o estresse, entendeu? Que vai cair no tudo isso também, e ela também pode ser, genética, você pode receber isso da sua família, meu avô, pai do meu pai era assim, meu pai era assim, e eu me peguei assim, em um determinado momento, por conta da genética, por conta dos traumas, das dificuldades que eu passei, mas, em um determinado momento, eu superei isso, fui vivendo, casei, fui ter minha vida, e isso não me abatia tanto, havia meses que eu passava mal, mas eu conseguia lidar, e meses que eu estava super bem, porque, eu também tenho um outro agravante, que eu queria explicar rapidamente, para as pessoas, que todo mundo tem uma noção muito errada disso, que é a bipolaridade, a bipolaridade não é assim, tipo, agora eu estou aqui conversando com você, e está tudo bem, daqui cinco minutos eu estou bravo, gritando e tal, isso é um tipo de bipolaridade, mas não é uma doença, isso é um problema temperamental, a bipolaridade, ela é esse problema que leva à depressão, por quê? Você alterna entre momentos de muita alegria, muita euforia, onde você está muito inteligente, produtivo, e os bipolares, eles são, não estou falando assim, porque isso não é uma coisa tão boa na minha vida assim, mas eles costumam ser muito inteligentes, eles costumam ser geniais assim, entendeu? Quando você faz uma pesquisa, você coloca lá, personalidades bipolares, cara, você vai ver a lista de caras geniais que vem, por quê? Porque eles alternam meses de quase uma depressão, uma melancolia, e aí quando volta, volta tipo super homem, tá ligado? Produz bastante, escreve, corre, treina, depois cai, e eu aprendi a viver assim, porque me descobri assim, nessa balança, eu aprendi a viver, eu falei, minha vida é isso, vou ter que aprender e tal, porém, num determinado momento, tudo pesou demais, essa balança, ela pesou demais, e pesou tanto, que eu não conseguia mais equilibrar, na verdade nunca foi muito equilibrado, ficava sempre assim, só que ela pesou demais nesse lado, e elevou muito esse, e aí eu fiquei nessa fase de depressão, que é essa melancolia profunda, que vira depressão, e fiquei assim por dois anos, até que os medicamentos começaram a fazer efeito, até que eu voltei a entender que eu precisava mudar, que eu tinha que fazer alguma coisa e tal, porque nessa hora, que você tá deprimido, não tem muito essa do tipo assim, eu preciso entender, eu preciso, porque você não entende nada, você tá em outro mundo, você não tem vontade, tem pessoas que vão pra níveis de depressão ainda piores do que o meu, ao ponto de se matar, ao ponto de ficar 10 anos, completamente, sabe, e aí tem outras doenças psicossomáticas, né, e então, quando eu comecei a melhorar, eu falei, cara, putz, peraí, tô vendo uma luzinha no fim do túnel, deixa eu me agarrar, deixa eu ir em direção a ela, e aí comecei a compor, fiz o Nascido das Luzes, em setembro, fiz um monte de clipes, né, me preparei, mais de 41 minutos hoje, nesse período, em volta, né, é, a gente lançou 20 quase, já tem mais 20, guardado, tô escrevendo, tô escrevendo, já é uma parada típica, total, com a música, a gente tá me vendo, né, isso muito, sabe, esse tamanho, é um álbum, no final, eu ouvi hoje a faixa completa, a faixa da sua psicóloga, psiquiatra, doutora X, é, então, ela falando sobre a questão da depressão, né, quais são os motivos, então, cara, muito legal, você trazer isso, é, pro nosso segmento, essa riqueza de informação, eu creio que muitas pessoas, precisam te ouvir, Lu, eu creio que muitas pessoas, precisam ser alcançadas, pela sua verdade, e eu creio que através desse trabalho, que acabou de sair, você que tá ouvindo a gente aí, que ainda não assistiu, é, que não, não ouviu o álbum, já tá escolhido em todas as plataformas, vai lá, são 19 faixas, a última faixa, doutor, doutora X, doutor X, doutora X, doutora X, vale muito a pena vocês se informarem sobre o assunto, é, eu imagino o quanto doloroso é pra você, foi pra você, descorre a sua intimidade, pra milhares de pessoas, mas eu creio que, em meio a tudo isso, você ganhou ainda mais professores, pessoas que torcem mais pra você, pessoas que são impactadas pela sua arte, entender o que você tem a dizer, a gente falou aqui no começo da live, sobre representatividade, você é um cara que tem uma voz na sociedade, tem certeza, é, um par de meninas, olham pra você, e falam, poxa, eu também posso chegar lá, eu também posso expressar a minha arte, eu também posso ter uma voz na sociedade, então, eu ouvo a Deus, e eu peço a Deus que realmente continue, enchendo de graça, essa de sabedoria, pra que você possa continuar compartilhando, o que o pai tem depositado na sua vida, da maneira, da presença, da oportunidade, que tem muitas pessoas ainda pra se alcançar, a gente vai chegar no final, aqui com a nossa live, o Instagram derruba a gente, como agora, então, por isso que a gente está fazendo, o fechamento, mais um, eu vou te agradecer demais, irmão, despedirar dessa hora, pra bater um papo aqui com você, aqui no seu tempo, e recebam todo o nosso carinho, conte sempre com a gente, e a gente vai cada dia mais torcendo, pra que mais parte do seu cantado, que você vai falar. Amém, bom, obrigado você, Roberto, também, né, pelo carinho que sempre tiveram por mim, com relação a faixa que você falou, eu coloquei ela no final, exatamente porque muitas pessoas, não tem condição de pagar uma consulta, não tem condição de ter um acesso, então, de repente, ouvindo ali, tem pelo menos uma primeira ideia, do que que é a depressão, você que está nos vendo, que tem um familiar, ou que está passando por isso, você que está passando, saiba que existe solução, demora, não é do dia pra noite, eu não vou prometer uma solução milagrosa pra você, vem na minha campanha, disso, daquilo que não é assim, demora, tem que ter medicamento, tem que ter um tratamento médico, e você que é familiar, tenha paciência, ame, cuide, porque essas pessoas precisam de cuidado, é uma doença, como qualquer outra, e que pode matar e mata muita gente do mundo, e espero que não seja o desfecho da vida de muitas pessoas que estão nos vendo, tenho recebido muitas pessoas, me perguntando como é, como foi, passando pela mesma dificuldade, pela mesma doença, e eu tento auxiliar, mas o melhor auxílio é você, quem vai te dar e o seu familiar, em algum momento, você vai ficar totalmente inete, mas aí você precisa ter um familiar, eu tenho minha esposa, que me ajudou, me abençoou muito, minha mãe orou, como você falou, muita gente orando também, estou de pé, estou de volta, duro que nem marfim, durão até o fim, e vamos para cima, cara, muito obrigado, contem comigo, parabéns aí pelos 19 anos, que venham muitos anos mais, e que a gente esteja juntos aí, levando o evangelho, e levando cultura, e uma última coisa, como a gente vai ter um papo muito legal, praticamente um papo cabeça, para todo mundo que está nos vendo, procurem coisas alternativas, para escutar, procurem pregadores alternativos, músicos alternativos, que de repente, não que se adaptam ao que você quer, mas que também estão alinhados com Jesus, sem precisar fazer parte de uma indústria, de alguma coisa, que vai mais te alienar, do que te guiar para o caminho correto, então, busca isso, tem muita gente boa, muita gente nova, cheia de vontade, cheia de verdade, cheia de sinceridade, aí propagando o evangelho hoje, foquem em Jesus, não deu para a gente falar muito aqui sobre isso, mas o catálogo do Apocalipse, finalmente, está em todas as plataformas, a galera está vibrando com isso, demais, então, vários plataformas digitais, ou de toda a geografia, Apocalipse, pregador do Luba, álbum novo, muita novidade aí, para vocês, e se liga sempre aqui no Superbos, porque o Luba e o Superbos, está sempre junto, na divulgação, trabalha. É isso, está lá, os catálogos estão nas plataformas, agradeço a Universal Music também, a gente está junto, nessa empreitada, são mais de 359 faixas minhas aí, nas redes. Qualquer coisa, qualquer coisa. Quando eu chegar em mil, eu paro, aí eu vou fazer outra coisa da vida. Não faz isso não, não faz isso não, continua. Irmão, estamos juntos, Deus abençoe, grande abraço, hein? Deus abençoe vocês, salve para os manos, beijo para as minhas, meninas, fiquem firmes. Paz, tchau, tchau.